Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, melhor agora gente. Gente, vou voltar para o quadro Na Cozinha com a Claudê, espero que vocês amem e gostem, tá? E para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube. Então vamos que vamos! Então vamos, eu selecionei uma receita maravilhosa e deliciosa que todo brasileiro ama e eu amo fazer e amo comer. Gente, muito rápido e prático. Vem comigo que eu vou te mostrar o que nós vamos precisar para o nosso estrogonofe, gente! Gente, estrogonofe de carne! E vamos... Meus amores, que nós vamos precisar para o nosso estrogonofe, a carne, eu gosto de Alcatra, mas a carne da marca fica sua preferência, primeira ou segunda. Gorgumelo, champioma, esse aqui e duas caixas de creme de leite. Eu gosto dela fresca ou quando é fresca, eu gosto de utilizar também em lata, mas como eu achei ela mais um pouquinho, mais em conta, eu vou fazer com esse. E foram precisar sal, dois dentes de alho, tomate, a cebola, o pimentão, o cheiro verde, o conhaque, né? E o ketchup, mostarda, e o chonho, e uma panela, né, meus amores? Então, vamos começar. Já está aqui a panela, sim, meus amores! E azeite, se você não tiver azeite, como eu não tenho azeite, o óleo mesmo, viu? Para a gente dourar aqui o alho. Pronto, já liguei o fogo, agora a gente vai colocar o alho para dourar. Pronto, meus amores, já estou dourando aqui o alho, vou colocar a cebola, um pouco de cebola. Aqui, ó, estou dourando. Dourar um pouquinho a cebola, tá? Para a gente depois colocar a carne. Dourei já a cebola, agora eu vou colocar a carne. Estou colocando a carne para dourar, também. Então, gente, tipo, está difícil, porque eu estou gravando e mexendo na panela, né? Então, vai se pôr na isso aí, mas não vai ficar boa, tá, amor? Releva, relaxe. Pronto, vou deixar aqui, né, dourar um pouquinho, vou colocar aqui logo todo, gente. Pronto, vou deixar aqui. E já, vendo, já a carne já está soltando a água dela própria. E agora a gente vai à parte que eu adoro fazer, que é colocar o conhaque. Vamos deixar secar um pouquinho para a gente colocar o conhaque. Porque o conhaque faz toda a diferença, sim, gente. Estrogonofe original, o clássico, tanto como é bom a gente ter o conhaque. E também o creme de leite fresco. Mas como aqui não tenho, eu vou usar em caixa, tá? Vamos colocar o conhaque. Gente, cuidado, viu? Agora a gente vai colocar... Agora a gente vai colocar... Eita! A parte que eu mais gosto, gente! Eita! Vamos agora colocar... A gente já colocou o conhaque, né? Vamos colocar a cebola. Tomate. Cheiro verde. E o pimentão. Vamos mexer. Galera, com essas verduras aqui, ele já vai soltar uma água assim. Então não tem necessidade de você colocar água, tá? Eu não coloco. Eu coloco só essas verduras. Que automaticamente, a tomate, o pimentão, ele solta a água, né? E a cebola. Então vamos deixar pouco baixo. E vamos deixar agir. Gente, eu também estou preparando o almoço, então coloquei água do macarrão e do arroz. Então vamos finalizar aqui a primeira etapa, tá? Vamos deixar a carne soltar uma águazinha, tá? Está dura. Aí que a gente vai para a segunda parte. Então, meus amores, ele já está soltando a água, mas está aqui para vocês. Como eu disse, não precisa de água, né? E para você, gente, que ama estrogonofe, que adora estrogonofe, vamos compartilhar e deixar aquele like, tá? Vai ficar sensacional o nosso estrogonofe. Então vamos tampar. E daqui uns 10 minutos já está no ponto da gente ir já para a segunda parte. Gente, agora sim, meus amores. Agora vocês vão colocar... Vamos tirar a medida de uma colher. Vamos começar com o ketchup. Uma colher cheia de ketchup, uma colher de molho inglês, ó, chonho, que diz, né? Mostarda. Então, você vai mexer tudo. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, como é que tá, ó. Já o nosso estrogonofe. Estrogonofe. Agora a gente vai colocar... Isso. O cogumelo, o champignon, aqui. Gente, tá top demais o nosso estrogonofe. Gente, sempre eu vou falar para vocês aqui. Não vai ficar muito chato, mas o estrogonofe tem que levar tudo isso aqui, gente. Isso aqui é o estrogonofe tradicional. E agora a gente vai para a nossa caixa. Caixinha. Creme de leite. Só uma caixinha, porque aqui é... Eu fiz pouco, mas aí você vai... Da medida que você vai fazendo, você vai ter a noção de o que precisa, né? Tá quase no ponto, gente, o nosso estrogonofe. Tô com água na boca, porque tá uma delícia, né? É porque eu estou fazendo, mas eu me garanto. Minhas amigas disseram que eu me garanto no estrogonofe, no estrogonofe. Finalizando já o estrogonofe, já desliguei o fogo. E agora a gente vai saborear, né? Vem comigo. Pronto o nosso estrogonofe. Coloquei a batata palha, né? Porque todo estrogonofe tem que ter a batata palha, um arrozinho. E tá aqui, gente, como ficou. Espero que você tenha gostado, meus amores. Que agora eu vou saborear. Já finalizando já, meus amores, o estrogonofe. E pra você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, Eu encorajo você agora, nesse exato momento, a se inscrever, deixar aquele like e compartilhar. E vamos deixar comentário, meus amores. E se você tem alguma receitinha rápida, prática e fácil de fazer, deixa aqui nos comentários. Que no próximo vídeo eu vou fazer as suas receitinhas, tá, meus amores? E vamos comentar, gente, olha, eu montei aqui e ficou babado. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, gente. Eu arraso sempre. Hum! Uma delícia, ó. Então, meus amores, se vocês também não querem, tem gente que não come carne, mas também você pode fazer com peito de frango, fica uma delícia, estrogonofe de frango. É só você mudar, o que você vai mudar é só a carne. No lugar de carne você coloca o peito de frango. E é isso, meus amores, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E um beijo maravilhoso da Claudê, tá?